Boa noite. Boa noite. Esta edição do SBT Brasil começa mostrando que o descaso com as medidas de prevenção ao novo coronavírus pode ser a causa do crescimento de internações por Covid-19 em São Paulo. O governador João Doria também aponta, entre os motivos, a procura de parte de pacientes de outros estados. Em hospitais privados da capital, houve um aumento de até 76% na demanda por leitos. De volta ao trabalho e às tarefas do dia a dia. Mas Thalita ainda está em quarentena. A analista de recursos humanos descobriu que havia sido infectada pelo novo coronavírus no fim de outubro. Os primeiros sintomas foram dor de cabeça, uma dor de cabeça muito grande na região, atrás dos olhos. E foi passando um, dois dias. Comecei a sentir muita dor no corpo também e comecei a espirrar. Thalita, que sofre de uma doença autoimune, precisou ficar dois dias no hospital. O número de internações em unidades de saúde públicas e privadas do estado de São Paulo voltou a crescer. Hoje, a ocupação de leitos de UTI ultrapassa 40%. Não dá para falar em segunda onda no Brasil porque nós não terminamos ainda a nossa pandemia. Nós não controlamos a pandemia ainda. Os números ainda são elevados. Nos últimos dez dias, o Agacor, hospital referência em cardiologia, registrou um crescimento de 76% no número de internações. No Albert Einstein, também foi observado um aumento no início de novembro, em comparação com o mês anterior. O hospital sírio-libanês tem internado cerca de 120 pacientes com Covid-19. É o mesmo número visto em abril, quando os casos começaram a disparar. O motivo, segundo especialistas em saúde, é um só. O relaxamento nas medidas de prevenção. O que as pessoas estão fazendo hoje? Elas têm saído de casa, formado aglomerações, deixaram de usar máscaras. Muitas vezes, ficam nessa situação, aglomeradas e sem máscaras, em lugares fechados, como bares, restaurantes. Talita desconfia onde pegou a doença. No aniversário do meu marido, nós comemoramos o aniversário dele num bar. E foi num bar que era fechado. Pegou eu, pegou ele e mais um amigo nosso que também estava presente. Mas para o governador João Dória, a razão é outra. Os grandes hospitais de São Paulo vêm recebendo semanalmente dezenas de pacientes de outros estados do país. E que são atendidos também por hospitais públicos. De qualquer maneira, a flexibilização faz muita gente acreditar que o risco acabou. Mas é uma falsa impressão. A maior lição é que estamos ainda em pandemia, né? Que não tem que relaxar, ainda que alguns bares estejam abrindo. Ainda que tenha uma percepção que talvez a vida vá voltando ao normal, não está voltando. Isso aí. A morte do voluntário que tomou a vacina Coronavac em São Paulo foi provocada por intoxicação por agentes químicos, segundo os laudos dos Institutos Médico Legal e de Criminalística divulgados hoje. Os exames revelaram a presença de opióides, sedativos e álcool no sangue da vítima. A morte do voluntário de 32 anos provocou a suspensão dos testes clínicos da vacina chinesa, que está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan. não é fácil. Obrigado. A morte do vítima chinesa.